Olha, o homem procura carro furtado, o pedreiro Alex Torres Amorim. Aliás, o John, tem a sonora dele aí? Tem? Se tiver aí, dá um toque aqui. O homem procura carro furtado. Tem o pedreiro Alex Torres Amorim. Então, o John, já coloca então a sonora aí, porque é o seguinte, é uma Santana, quanto que foi levada do rapaz, e o telefone dele é 9993, agora tem o 9 na frente, né, Jogão? É, tem mais um 9. 9993-74-267. Fala conosco, meu amigo. Parei, dei uma descuidada, fração de segundo, porque lá as farmácias estavam fechadas nesse dia, e eu não encontrava o remédio. E nisso eu entrei distraído, porque a minha mulher estava doente, e fui pegar o remédio. E nisso, nessa fração de segundo, ele já entrou e já saiu correndo sentido Londrina. Nisso ele já... O carro aberto? É, e ele passou em Guaravera, depois eu fiquei sabendo, abasteceu 10 reais, passou depois em São Luís, e veio sentido a Londrina. Tudo leva a crer que, pela situação que ele está aqui na região do União da Vitória, por ali assim. Tem uma Santana Quanto Preta, com roda 15 de ferro. É GLSI, ano 96. Placa, C-C-P-0017. E no carro tinha ferramenta de pedreiro, é um carro para serviço. Tinha remédio, que eu acabei de sair daqui do consultório em Londrina, e tinha acabado de chegar em Tamanã e fui pegar mais remédio na farmácia. Então é um carro que só tem coisa de gente boa, só coisa de família mesmo. Não vai ter nada de... É um carro de trabalhador. Olha, mais informações no Tempo Quente com o Cid Ribeiro. Alex Torres Amorim, que teve a Santana levada 99, 93, 74, 267, o telefone dele, João. É que coisa, hein, rapaz? Tomara que encontre isso. Não, você leva um agulho de você, já incomoda. Faz com o tempo, Evandro André, isso aí? Foi no último sábado. Ixi, difícil recuperar. Não quero falar nada, não, mas é difícil. Mas tomara adeus, né, João? Tomara, tomara.